O vencedor do Mercury Prize 2012 de 2012 é o Alt-J! O Mercury Prize 2012 foi parar às mãos dos Alt-J. Uau! O que fazemos? Nós literalmente não tínhamos preparado para isso. A banda lançou este ano a nossa Moeve e levou para casa um dos galardões mais estimados do Reino Unido. Tessa Light foi o terceiro single a retirar do disco, lançado em julho deste ano, o sucesso do tema foi imediato. Creio que tivemos aquela química quando começámos nos nossos quartos. Penso que essa química se pode sentir no álbum, o que é muito divertido. Formados em 2007 em leads num registro indie pop, são agora consagrados com o prestigiado Mercury Prize para melhor álbum do ano.